Com muita alegria vamos apresentar Baú de Brinquedos Durante uma linda noite, dois irmãos bem unidos e peraltas se surpreendem com uma situação mágica No grande baú de brinquedos parece uma festa se preparar São bonecas, jogos, cores, músicas, risadas e muita alegria E depois de tanta farra chega a hora de encerrar Mas para as crianças era como se o tempo tivesse parado e a brincadeira nunca fosse acabar Roteiro, cenografia, figurinos e adereços, Charles Salles Direção artística e roteiro, Simone Feitosa Direção geral, Ana Tereza Miranda Ótimo espetáculo e desejamos que 2021 seja um ano de saúde e paz para todos nós Aplausos 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 Amém. 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 O que é isso? 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 O que é isso?